Nosso novo mestre nem usou nossa técnica de Kung Fu. Você acha? Mas não tem nenhuma regra que me proíba de usar tudo o que eu sei. Você é... Lincoln Frey. Vamos. Pai! Li Hua. Eu... Eu... Eu só tenho um desejo. Ensine bem, longue-se-á. E... E trate de reconquistar a medalha de ouro. Pai. Acredite em mim. Eu vou conseguir. Eu vou praticar muito Kung Fu e vou encontrar Lin. Eu sei que esteve sofrendo. Por... Dezoito anos. Li Hua. Eu... Sinto muito. Foi... Foi culpa minha. Não. Não foi. Foi minha culpa. A culpa foi minha. Mãe. Mãe. O que está dizendo? Pai. 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 O que está acontecendo, pai? Pai. Meus parabéns. Agora você é o mestre de garras de dragão. E estaremos a seu serviço daqui. Eu vou ter que descontrage.